Música Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier. Capítulo 13, Pombal e os Jesuítas. Após o reinado de esbanjamento de D. João V, sobe ao trono de Portugal, D. José I, como o quinto rei da dinastia bragantina. O soberano escolhe para seu primeiro ministro, Sebastião José de Carvalho Emelo, depois Conde de Oeiras e mais tarde Marquês de Pombal. As falanges espirituais, desvelando-se pela evolução portuguesa, haviam escolhido previamente esse homem para a reconstrução das energias da pátria, após os desvarios de D. João V, o monarca esbanjador e arbitrário, que nunca reuniu as cortes para uma consulta necessária aos interesses do povo. O escolhido, porém, não soube corresponder integralmente às sagradas expectativas dos gênios espirituais da terra portuguesa. Se construiu, cometeu graves injustiças com a sua ditadura renovadora. Pombal ascender a posição de ministro, depois de absorver as ideias novas que percorriam os setores de todas as atividades do velho mundo, ao sopro dos enciclopedistas. O campo diplomático já lhe dera conhecer a técnica política de um Robert Walpole, e enquanto a sua pátria se algemava aos tribunais da Inquisição, com sérios prejuízos para a educação nacional, o cérebro se lepovoava de planos audazes e reformadores. Elevando-se ao trono em 1750, D. José I escolhe-o imediatamente para chefe supremo do seu governo, e quando em 1755 foi Lisboa parcialmente destruída por um terremoto, o ministro renovador teve oportunidade de demonstrar a sua capacidade criadora, reedificando a cidade que renasceu dos seus esforços mais engrandecida e mais bela. O Marquês de Pombal, todavia, desde os primórdios de sua ação no governo, não tolerava os jesuítas que nas cortes europeias se intrometiam em todos os negócios da política do século, com a pretensão de imunizar o mundo inteiro das correntes de pensamento da reforma. Os missionários humildes da cérebre companhia, radicados no Brasil, diga-se em honra da verdade, estavam muito longe das criminosas disputas em que se empenhavam seus irmãos do outro lado do Atlântico, mas sofreram com eles a incessante perseguição, tão logo se apossou do governo o famoso ministro. Surge, afinal, o atentado contra a vida de D. José I, em 1758, no dia 3 de setembro desse ano, quando regressava de uma entrevista ao Palácio da Ajuda, o soberano foi alvejado a tiros de bacamarte partidos de um grupo de pessoas desconhecidas. As suspeitas recaíram no marquês de Távora e seus filhos, no conde de Atoguia e no duque de Aveiro. Conquanto fosse este último um dos implicados no movimento regicida, o mesmo não acontecia aos Távoras inocentes daquele delito. Instaurou-se um processo que terminou, apesar de todas as suas clamorosas irregularidades, com a sentença de morte para todos os implicados. Em vão, procuram os portugueses influentes na corte modificar a decisão do ministro. Os condenados sofrem os mais horrorosos suplícios em Belém e a própria dona Leonor Tomásia, marquesa de Távora, foi decapitada. Pombal aproveita o ensejo que Sele oferece para justificar a expulsão dos jesuítas, apontando-os como autores indiretos do atentado, e D. José I, a instâncias do seu valido, assina sem hesitar o decreto de banimento. Esse ato de Pombal se reflete largamente na vida do Brasil. Todo o movimento de organização social se devia na colônia aos esforços dos dedicados missionários. O clero comum possuía escravos numerosos e chegava a defender o suposto direito dos escravagistas, incentivando a caça aos índios e abençoando a carga misérrima dos navios negreiros. Pois jesuítas, porém, sempre trabalharam no início da organização brasileira, dentro dos mais amplos sentimentos de humanidade. Aldeavam os índios, aprendiam a língua geral, a fim de influenciarem mais diretamente no ânimo deles, trazendo as tabas rústicas às comunidades da civilização, e foram, talvez, naqueles tempos longínquos, os únicos refletores dos ensinamentos do alto, advogando o seu verbo inspirado à causa de todos os infelizes. A sua expulsão do Brasil retardou de muito tempo a educação das classes despavorecidas, e se o ministro de Dom José I estendeu algumas vezes o seu dinamismo renovador até a pátria do Evangelho, sua ação poucas vezes ultrapassou o terreno material, tanto que mesmo alguns melhoramentos introduzidos no Rio de Janeiro pelo conde de Bobadela, que levantou aí a primeira oficina tipográfica do país, foram por ele destruídos à força de decretos que constituíam sérios obstáculos à facilidade de educação no território da colônia. A esse tempo, observando a anulação dos seus esforços, os missionários humildes da cruz procuram Ismael com instantes apelos. Seus trabalhos eram abandonados por força das determinações do ministro arbitrário. Suas intenções ficavam incompreendidas, suas ações baldadas no sentido de espalharem entre os sofredores as claridades consoladoras do ensino de Jesus. Mas o generoso mensageiro pondera bondosamente aos seus dedicados colaboradores. Irmãos, diz ele, Muitas vezes, os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Sentem-se traídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Deixai aos déspotas da terra a liberdade de agir sob o império da sua prepotência. Por mais que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertencerá sempre a Jesus, que é a luminosidade tocante de todos os corações. Temos, porém, de considerar a par da tirania política que tenta destruir a nossa ação o lamentável desvio dos nossos irmãos, incumbidos de velar pelo patrimônio do Evangelho no mundo europeu. Infelizmente, não têm eles procurado levar a luz espiritual às almas aflitas e sofredoras, clareando a estrada dos ignorantes e abençoando o rude labor dos simples. Ao contrário, buscam influenciar os príncipes do planeta, disputando os mais altos lugares de domínio no banquete dos poderes temporais, em todos os países onde milita a Igreja do Ocidente. Peçamos a Jesus pelos tiranos e pelos nossos companheiros desviados da consciência retilínea. Se terminamos agora uma etapa da nossa tarefa, em que aproveitamos os elementos que nos oferecia a disciplina da companhia fundada por Inácio de Loyola, prosseguiremos o nosso trabalho dentro de novas modalidades. Vossos irmãos, transformando a cruz do Cristo num símbolo de opressão e despotismo, nos tribunais malditos da Inquisição, cavam a sepultura moral de suas almas que se amoldam ao sacrilégio e à ignomia. Quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar. O tempo e a experiência, com a dor, eterna aliada de ambos, ensinarão às suas consciências a lei de fraternidade e de amor que esqueceram nos dias do fastígio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Oremos por eles e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações sob o manto da sua misericórdia. Enquanto oravam, gotas suaves de luz se derramavam dos céus sobre os caminhos tenebrosos da terra e a palavra profética de Ismael teve em breve a sua confirmação. A companhia de Jesus foi suprimida pelo próprio Papa Clemente XIV em 1773 para reaparecer somente em 1814 com Pio VII. Nunca mais, todavia, puderam os jesuítas readquirir o imenso prestígio que possuíram no Ocidente. Quanto ao Marquês de Pombal, conheceu no silêncio a lição do abandono e do ouvido dos homens. No dia em que agonizava, Dom José I, o cardeal de Lisboa, Dom João Cosme da Cunha, que devia ao famoso ministro a altura da sua posição eclesiástica, lhe declara no aposento do morimbundo Vossa Excelência já nada mais tem que aqui fazer, testemunhando-lhe venenosa ingratidão. Daí, algum tempo, em subindo ao trono, Dona Maria I destituía o Marquês de todas as suas funções no reino, banindo-o da corte após rumoroso processo em que procurou fundamentar a sua condenação. Retirando-se para a vila de Pombal, desprendeu-se do mundo em 1782, humilhado e esquecido, sob o julgo dos mais pungentes desgostos. Com as graças de Deus. Cientismo no Brasil É informação, informação, Catequese e as crônicas Anchieto é o grande autor Quem tupia os índios doutrinou Em São Paulo Ele fundou Catequese e teatro também fez Catequese e poemas fez também Anchieta foi do bem O Caminha escreveu A primeira carta no Brasil Para o Reino Manoel Jesuítas e cronistas Fazer arte não era intenção Mas formação e informação Mas formação e informação Catequese e teatro também fez Catequese e poemas fez também Anchieta foi do bem Anchieta foi do bem Nobregá é o Magoel Soares é o Gabriel Fernão Esse é o nome do Cardim Candavu é Magalhães O Caminha, pois, é o Perovaz É o quientismo no Brasil Catequizou e teatro também fez Catequizou e poemas fez também Anchieta foi do bem Catequizou e teatro também fez Catequizou e poemas fez também Anchieta foi do bem Anchieta foi do bem Anchieta foi do bem